e a palavra do Onyx. Tem o dever de garantir a população de Porto Alegre de que as obras em andamento na cidade serão concluídas e os programas serão mantidos. Isto é obrigação do novo prefeito. Agora, é preciso inovar, ter vontade e determinação para enfrentar os problemas. Porto Alegre cansou de esperar. Porto Alegre merece um futuro melhor. Onyx cumpre a palavra. Você pode confiar. São seis de vinte e cinco da manhã, a vida é dura nas comunidades mais carentes de Porto Alegre. Foi andando por elas que eu aprendi com aqueles que não tem carteira assinada, que não ganham vale-transporte, o quanto é cara a passagem em Porto Alegre. Pagar dois e dez duas vezes para ir para o trabalho e mais duas vezes quando volta para casa são oito reais e quarenta. Com oito reais e quarenta, a gente pode alimentar uma família de quatro pessoas. Isto é possível. Por esta razão, eu luto desde dois mil e quatro para mudar a realidade de Porto Alegre. em todos os pontos de Porto Alegre, milhares de pessoas saem em busca do seu sustento de água. Pachineira, pessoas que cuidam de crianças, pintores, pedreiros, jardineiros, são múltiplas atividades das pessoas que buscam o seu sustento. A passagem única é importante porque ela permite que o trabalhador que está desempregado, que não tenha carteira assinada, que não tenha o vale transporte, possa, pagando uma passagem, pegar dois ou mais ônibus na busca do sustento da sua família. A passagem única, ela é um direito da cidadania, ela significa respeito ao trabalhador de Porto Alegre que começa o seu dia cedo, tem uma jornada longa e volta muito tarde para casa. Com a passagem única, todas as pessoas que usam o transporte coletivo vão poder pegar dois ou mais ônibus pagando apenas uma passagem, na ida e na volta para casa. A passagem única, ela vai nos favorecer muito mais do que o tri, porque a passagem única vai nos dar mais disponibilidade de pegar ônibus. A passagem única, eu acho, que a gente economiza muito mais durante a semana e o tri não adianta a gente pagar uma e depois metade, a única a gente economiza muito mais. A gente vai fazer única, é ótimo para quem está desempregado, que nem eu que tenho que sair todos os dias procurando emprego, tem que estar pedindo dinheiro para pegar ônibus. O AIB beneficia muita gente aqui em Porto Alegre. É mais em conta para as pessoas que utilizam o ônibus todo dia, né? Essa proposta é melhor. Milhares de pessoas ao iniciar do dia trocam de ônibus aqui no centro de Porto Alegre. Defender a passagem única é demonstrar respeito pelo trabalhador e principalmente o cuidado de fazer com que a vida em Porto Alegre possa ser mais fácil de ser levada. O trabalhador que não tem carteira assinada, que não tem vale transporte, tem que ter por parte do prefeito atenção e respeito. E é isso que eu quero fazer como prefeito de Porto Alegre. Claro, esse dinheiro pode ser revertido em alimentação e outras coisas que o cidadão precisa no dia a dia também. Vai poder economizar mais e no final da semana comprar um arroz, um feijão que está faltando dentro de casa. E aí E aí E aí E aí Esta é a prova do quanto é importante a passagem única em Porto Alegre. Imagine uma família, o pai e a mãe são trabalhadores e saem de casa e os dois têm que pegar dois ônibus para ir e dois anos para voltar. Juntos, eles economizariam exatamente oito reais e quarenta. Todo dia. E todo dia poderiam vir aqui e comprar estes alimentos. A passagem única é uma questão de justiça. Porque hoje o trabalhador que não tem carteira assinada, que não recebe vale transporte, o dinheiro que pagam estes alimentos vai direto pro caixa das empresas. A minha convicção e a minha determinação é a garantia do trabalhador porto-alegrense, de que eleito prefeito vai ter, vai ter passagem única em Porto Alegre. Hoje você sai de casa e pega dois ônibus para chegar ao trabalho e mais dois para voltar. No total são oito reais e quarenta centavos por dia. Com a passagem única, proposta defendida por Onyx desde 2004, você vai gastar só quatro e vinte. Isso sim é trilegal. Eu aprendi e essa marca não está apenas na minha mente. Está principalmente no meu coração. Serei prefeito de Porto Alegre e Porto Alegre terá passagem única porque ela é uma questão de justiça com aqueles que mais precisam e com aqueles que correm e lutam muito pelo sustento da sua família. Onyx cumpre a palavra. Você pode confiar. Música 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 Música